Ah, não tá frio, eu tô vendo. Essa, não dá pra ser passagem. Eita porra. Foi já? Só tirou. Doeu pra caralho que não foi? Doeu, não dói nada. Você tá estudando, porque ele tá levantando o outro pé, ele vai te dar o topão. Porque ele aqui, você não tá levantando, mas o outro, ele tá levantando até os seus dedos. É, os dedos dele estão dominando. Foi tudo? De um lado. Só para o outro. Você é brava, hein? Não, eu não sou brava, não. É porque não tem que puxar, né? Não pode. Ufa, tem um teco aqui ainda. Tá saindo sangue, não? Ali, Maria, peraí. Não, ó, tem que tirar, senão vai endurecer. Aí fica pior. Mas você vai apresentar o homem pro seu pai? Nossa, vai apresentar. É, vai apresentar um viadaço, velho. Nossa. Vamos dar girada, o bigodinho aí. Que bigode que é isso? Eu vou passar a água, o algodão. Eu vou passar a água, o algodão. Eu vou passar a água. Nossa, Maria. Doeu? É, tudo surpresa. Cheguei pra cortar o cabelo, tô me fazendo unha, tô me fazendo mão, tô me arrancando pelo do nariz. Juiz, Logo e Maria, eu acho. Quê? Tá bonita? Esse dia da noiva. Puta que sepadeira de casamento, cara. escorreu uma alagriminha tá grave também você é meio sem dó né é que tem que tirar é mesmo não obedece eu não pra você ver hoje Capone Capone já sou eu